Massa de parede. Com uns pedacinhos de sabonete. Eita, enrolou tudo. Vidro. Vai fazer serol. Feijão com leite. Diarreia. Porra, pião com recheio de diarreia. Vai vacinar a carne e pode. Acho que é bem porque esqueceu de vacinar a vaca viva. Pegou o negócio aí, botou dentro da injeção, deu uns tapas na bicha, enfiou na carne que a bicha estufou o peito no rumo de riba, salvou ele. O fogãozinho dele é de bolinha. Pegou aí o sorvete, comeu um bocado, rebolou o resto dentro da panela. O sorvete virou cerveja. Acho que é porque hoje é domingo. Marguiu a bicha na cerveja, repegou os pimentão e esturricou. E Magalho botou a colar dentro do melechete pra poder coisar e tirou a bicha da colar e foi corta. Cerveja é do sorvete, desunirou a carne e foi toda. Tudo isso pra fazer um pastel? É o que, meu irmão? Lodo, boy. Não acredito não, chinês. Ei, porra, tá com fome. Vai comer galinha, porra. Vai comer arroz, feijão, meu irmão. Comer porra de lodo, chinês. É o que, porra? Cabelo, meu irmão. Eu não acredito não, boy. Eu não acredito no negócio desse não, boy. Eca, meu irmão. Gelatina de lodo e de cabelo. Eca! Olha como é que é gostoso esse pão, mãe. Olha que delícia. Gostoso de mim. Flávio, quantas vezes eu já falei que você para de me atrapalhar. Ah, não, mãe, não. Pra que tirar a bordinha do pão? É tão bom também, mãe. Meu filho do céu, onde você vai com isso tudo, hein? Sabe quanto é o quilo é um sarelo do presunto? Aqui não, né? Ó. Botou um cheeto, flitou. Saudável, hein? Só que eu fico brabo é porque é isso aí, ó. Só pra tirar foto, fazer vídeo. Mas não come isso tudo. Desperdeça tudo. Isso aí joga fora, certeza. Credo, comeu mesmo? Geralmente esse moço dessa tábua xadrez não faz coisa ruim. Carne não tem erro. Ele é rápido, né, gente? Não dá nem tempo de você raciocinar. Ih, botou o vinho pra decantar. Só diga assim as coisas. Ih, mas pelo visto não é só a comida que é bonita não, né? Isso é um azeite? Eu achei que era uma garrafa de vinho. Quando a gente acha que sabe um pouco da vida vem alguém humilha. Menino, vai devagar. É laupto pra cá, é laupto pra lá. E engrelhou o legume. O molho de tomate caríssimo. Ih, esse molho aí é brincadeira. Isso aí é covardia. Quando bota esse chumaço ali, tu acha que é pra benzer a carne, mas na verdade é só pra dar um cheiro, um aroma, um negócio. Que a gente tinha que fazer assim, né? Ai. Carne, batata. Minha boca salivou agora num grau. Que se eu abrisse mais um pouquinho eu me molhava toda aqui babando. Eu não preciso mostrar a ponta da carne. A gente já viu. Reduziu o molho. Ah, meu amigo. Graças a Deus, não tem criança nenhuma aqui na minha frente agora. Eu bati até em criança pra comer um negócio desse. Sem pensar duas vezes. Você tá maluco? Eu comeria muito, moço. Pelo amor de Deus. Gente, eu tô passada, chocada. Baba, olha. Ele está comendo um brócoli. Uau. É bem legal, né? Hum. Oh. Oh, ah. What up, baby? Shit. Hum, tudo que é frito, que é empanado. Ai, eu adorno. Observe. Yeah! Comeria, 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 comeria também. Olha só. Você que ama colocar o leite na rosca do seu amigo. E quando vê uma rosquinha dando mole na cozinha, você já quer comer. Se liga o que acontece se você botar o leite na rosca desse jeito. Já me segue aí, bebê, pra não perder essa receita. Inicialmente, bem no início, separei 500 gramas de rosquinha de chocolate. Aqui eu vou usar essa balança, porque aqui só achei rosquinha de 300 gramas. Agora bote aí duas xícaras de leite. Esse leite que estou utilizando é o de vaca. Mas se você quiser usar o leite de boi, é com você mesmo. Não precisa sujar o liquidificador pra fazer isso. Com a culé mesmo, tu espalha tudo muito bem e quebra as rosquinhas. Essa parte dói um pouco as mãos. Mas quem já está acostumado a ficar muito tempo batendo só com uma mão direita, não vai sentir muito. Finaliza no final com uma coléia e meia de sopa de fermento em pó. Adiciona na receita e mexe muito bem. Mas não mexe por muito tempo pra não ativar o fermento. Agora é só botar a massa em uma forma untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Mete no fogo. Fica muito bom. Ficou bem, e aí. Ficou bem, e aí. Ficou bem. Ficou bem, e aí. Ficou bem. Ficou bem, e aí. Ficou bem, você vai me dar um pósituo. Se inscreva no canal Mãe, olha só essas coisas aqui, ó Se a senhora fosse cortar esses negócios assim De outro jeito, não ia dar certo Será que não? Acho que não Agora, ó A buchinha, pra descansar a cor Pra não desperdiçar a carne da batata Nunca vi Nunca viu isso, mano? Não, seu gasto de faca Eu também não, olha lá Se você ia descansar com faca Meu Deus Que coisa mais estranha, mano Olha a melancia agora, ó Tirou um tampinho Abriu a melancia inteira Acredito não Caralho, muito boa essa música chinesa Parece a música da Xuxa Só que em chinês Eita, porra Eita, porra Não, porra É escuro pra caramba Deve ser pipoca Vamos ver Muito óleo É, ela pipoca, tá Será que essa é manteiga? Nossa, ficou amarelinha Bonitinho, fofo Caraca, muita coisa Eita, eita Eita, eita Tudo errado aqui Não tem pimento Toda vez que pensar merda Acrescente um dedo Vamos ver Eita Começou ali Eita Eita Pelo amor de Deus Gente Começamos bem já Com três Que isso Eu pensei numa coisa Ó, ficou bonito Ó, é vidro isso Parece o vidro Esse negócio é chique Ó Rapaz, esse negócio aí Tá bom, hein Um pé de molequezinho Aquele doce, né É Eu ia ficar Gostei de vocês Vem cá Ela tá me encheu, né Tchau